Hoje aqui no PKXD eu vou ensinar vocês como ficar invisível dentro do Monster Lab, é isso mesmo galera, vocês vão ficar invisível e ninguém vai encontrar vocês. Porém, se o faraó encontrar você, é capaz que ele vai te pegar, é isso mesmo galera. Então se você já quer descobrir como fazer esse bug, já vai deixando bastante like nesse vídeo e inscreva-se no canal se você não é inscrito e vamos nessa, é isso mesmo galera. Vamos lá, eu vou ensinar vocês, primeiro de tudo a gente vai precisar de um pet montaria galera, pode ser qualquer tipo de pet, tá bom? Todos os pets montarias funcionam, então eu vou pegar o Guaxinintec que é o petzinho que me ajuda a fazer os bugs aqui dentro do jogo. Beleza galera, já coloquei ele aqui, agora eu vou fazer o seguinte, quando tá aqui bem pertinho, tá contando tempo? Eu não posso ficar contando tempo, eu tenho que subir nele e entrar no Monster Lab ao mesmo tempo. Olha só, consegui de primeira galera, vocês viram? E eu estou aqui montado em cima do meu pet Guaxinintec e vai começar aqui o Monster Lab, é isso mesmo. Começou o Monster Lab galera, vocês não podem sair de cima do pet. Vocês tem que ficar em cima do pet até a hora que começar o minigame. Na hora que começar o minigame, vocês vão ficar invisíveis, é isso mesmo pessoal, vocês vão ver como vai ficar invisíveis. E aí você pode trollar de montão os seus amigos aqui dentro do jogo, porque eles não vão conseguir ver você. Olha só, haha, fiquei invisível galera. E quando eu fico invisível, ninguém consegue me ver de verdade, olha só. Eles estão tentando aqui eu me procurar, quer ver ó, ela colocou uns olhinhos porque eu sumi bem na frente dela. Vamos ver se ela vai conseguir me ver ó, tá me vendo? Acho que ela tá vendo a sombra galera, porque a sombra você consegue ver. Eu vou tentar dar um olé nela, pra ver se ela tá me vendo ó, vou ficar aqui atrás. E eu quero ver se ela vai me ver ó, 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 cadê? Ih galera, ela já me perdeu, olha só, ela não consegue me ver. Ih, me perdeu mesmo. E aí é que você trola demais os seus amigos. Vamos ver se a gente consegue encontrar algum pergaminho, é isso mesmo. Vamos ver se a gente consegue encontrar algum pergaminho e entregar assim ó, invisível, totalmente invisível galera. Deixa eu ver, aqui é um pergaminho. Beleza, se eu pegar o pergaminho, será que eu vou continuar invisível? Continua invisível, o pergaminho também ficou invisível pessoal. Agora eu vou lá, correndo entregar o pergaminho. E aí, eu vou ver se o carinha consegue me ver. Será que ele consegue me ver ó, deixa eu ver se a garota me viu. Ela não me viu pessoal, vocês viram? Ela tava atrás de mim e aí ela não me viu. Ó, fica aqui no cantinho aqui ó, deixa eu ver se ela me encontrou ó. Passou direto! Passou direto! Eita, mas agora ficou vermelho viu? Agora ficou vermelho. Ai, ai, ai. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Não, ele não tá por aqui. Não, não, não tá aqui não galera. Meu Deus do céu, isso daqui é muito legal. Ficar invisível assim é muito da hora. Faltam dois pergaminhos e os dois pergaminhos já estão nas mãos das pessoas ali galera. Então, solta só uma pessoa entregar e já acabamos. Nós vamos derrotar o faraó aqui dentro do PKXD. Será que a menina tá me vendo ou será que ela tá vendo a sombra? Ah, agora eu apareci. Olha só. Agora eu não estou mais invisível galera. Olha só que demais. Voltei ao normal e nós conseguimos derrotar o faraó. Mas eu quero saber uma coisa. Será que o faraó consegue encontrar a gente galera? Mesmo invisível? É esse teste que nós vamos fazer agora. Então vamos lá pessoal. Vou fazer novamente o bug aqui ó. Deixa eu ficar aqui em pé, beleza. Prontinho, fica aqui. Boa. Aí a gente faz assim ó. Agora não foi de primeira. Da outra vez tinha ido de primeira galera. Dessa vez não foi. Beleza. Mas foi de segunda. Vamos continuar aqui pra tentar ficar invisível. E ver se o faraó vai pegar a gente. Será que a gente vai passar impune do faraó? Isso aqui seria bem legal. E galera. Se você ainda não deixou o like. Já vai deixando bastante gostei. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. E comente a palavra secreta do vídeo de hoje. Que vai ser invisível. Quem comentar a palavra invisível. Vai ganhar um coraçãozinho e um gostei. No seu comentário. Então comentem de montão. Tá bom? Comentem bastante. E vamos lá encontrar o faraó agora. A nossa missão é encontrar o faraó. Assim invisível galera. Nossa. Isso daqui vai ser legal. Então deixa eu vir pra cá. Deixa eu vir pra cá também. Se eu encontrar algum. Sei lá. Se algum pergaminho no meio do caminho. Eu também vou tentar entregar né galera. Ficou vermelho aqui do lado. Tinha ficado vermelho bem aqui do lado galera. Vamos ver se a gente encontra o faraó. Eu não sei não. Será que ele vai me ver? É porque o faraó. Mesmo se ele não te ver galera. Ele segue. Ele tem tipo um instinto. Tipo uma. Como é que eu posso dizer? Um imã. Que atrai ele. É isso mesmo. Se a gente passa perto dele. A gente tipo atrai ele. Como se fosse um imã. Então eu acho que mesmo invisível. Não vai funcionar aqui. O faraó vai encontrar a gente. Infelizmente. Ah. Mas eu encontrei o pergaminho. Eita. Olha só. Ficou vermelho. Cadê o faraó? Cadê o faraó? Ficou vermelho bem aqui do lado. Então eu vou tentar ir atrás dele galera. Falta dois pergaminhos. Um já está com a garota. E o outro está comigo. Ou seja. Se eu não entregar. Ninguém ganha. E eu quero o que? Eu quero achar o faraó galera. Se eu não me engano. Ah. Encontrei ele ali ó. Olha ele ali ó. Será que ele vai me pegar? Ah. Ele vai me pegar. Não acredito. Eu falei para vocês galera. É como se fosse um imã. Me pegou. Ele me pegou galera. Mesmo o invisível. Ele consegue me pegar. Então ele sabe onde é que eu estou. Mas o pessoal. Tenho certeza que eles vão ali atrás. Do pergaminho. Para a gente poder ganhar. Deixa eu clicar aqui na câmera de cima. Eita. Deu de cara com o faraó. Alguém vai ser pego bem agora. Olha só isso daqui ó. Correu de montão. Conseguiu se esconder. Caraca. Foi muito rápido a pessoa. E conseguiu se esconder galera. Beleza. Vamos ver aqui. Onde está as outras pessoas. Se elas já pegaram o pergaminho. Ih galera. Não pegaram o pergaminho até agora. Estão andando de um lado para o outro. Estão com medo. Toda vez que eles verem o vermelhinho. Eles saem correndo com medo. Nem precisa de ter tão medo assim. É só andar normal. Ó. A garota pegou o pergaminho. Ela pegou o pergaminho. Vamos assistir para ver se ela vai conseguir entregar o pergaminho. Aqui tem um. Está longe do faraó. Ih. Parece que o faraó encontrou alguém galera. Não. Tem uma pessoa guardando o caixão aqui ó. Está guardando o caixão. Para não ser pega pelo faraó. Enquanto a outra garota. Ela já está correndo para entregar o pergaminho. Quer ver ó. Olha ela aqui com o pergaminho na mão. Está correndo com o pergaminho na mão. E vai entregar. Ela está meio perdida. Para falar a verdade. Está meio perdida. Mas eu acredito que ela vai conseguir entregar. Passou por aqui. Foi para o lugar certo. Eu acho que agora ela está indo para o lugar certo galera. Eu acho que ela vai entregar. E entregou. Muito bem galera. Mesmo invisível. O faraó consegue pegar a gente. Mas aí agora comenta o que você achou desse super bug. Porque eu gostei demais galera. De ficar invisível dentro do Monster Lab. Isso é demais né. Muito legal mesmo. Dá para trollar demais os nossos amigos. Porque trollar ali o faraó não dá certo não. Não conseguimos trollar o faraó de jeito nenhum galera. Então não se esqueça de deixar bastante gostei. Se inscrever no canal. Estou indo nessa. Falou e fui. Abraço pessoal. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri